Olha, meu povo, estamos de volta e vamos agora diretamente para Campo Grande conversar com... Pra cá, meu filho, vem acompanha. Era pra ir pra outra lá, Ricardinho. Fala, meu querido, tudo bem? Bom dia. Geliel, tudo bom? Bom dia, Rudi. Bom dia a todos os nossos telespectadores que estão aqui nos assistindo nesse momento. Bom, antes de qualquer coisa, vamos dar as boas-vindas, porque é a primeira vez, pelo menos comigo, né, que o Geliel participa aqui e entra ao vivo junto com a gente no TVC Agora. Bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, eu agradeço. Bom, vamos lá. Qual que é o destaque da capital desta terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher? Bom, Rudi, hoje brasileiros e bolivianos foram presos pela Polícia Federal, que resultou na prisão de seis pessoas. Segundo as informações que foram divulgadas pela Polícia Federal, um ônibus que transportava aproximadamente 40 imigrantes ilegais foi parado pelas autoridades próximo à saída de uma chacra no município de Corumbá. Ainda de acordo com as autoridades, o veículo tinha como destino a cidade de São Paulo. Foram apreendidos um ônibus, uma van, dois veículos utilizados no transporte dos imigrantes e uma quantia de 3 mil reais em espécie. A Polícia Federal também informou a gente que somente esse ano já é o quarto flagrante realizado em Corumbá desse tipo de ocorrência envolvendo o transporte ilegal de imigrantes. A Polícia Federal também informou a gente que se tornou a prevenção do trabalho 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 do trabalho